Aquele bó que você pegou, hein? Muita areia para o seu caminhãozinho, viu? Ah, meu amigo, eu também acho, eu também acho, viu? Ai, você fez o que? Macumba para pegar ele, não é possível? Não, menina, foi só uns peguinhos, beijinhos, tá? Eu não entendi. Ai, bicho, aquele bó é muito gostoso, hein? Amigo! O que foi, amiga? Agora deu uma dor de barriga. Aqui! Ai, meu Deus, segura, amiga, que a gente ainda está longe de casa. Como é que vai fazer? Amigo, não está dando, não? Não, vamos andando, vamos andando devagarzinho, vai. Amigo, eu estou falando frio. Não, vamos andando, você chega lá já, menina. Não, amigo, não, não dá, não, meu filho, a cocô já está saindo. Mas você tem que cagar aqui no meio da rua, como assim? Ai, o cocô está saindo frio, amigo, agora já... Olha, tem esse carro aqui, vamos ficar aí atrás desse carro, vai cagar aí, porque... Como é que vai fazer isso aqui no meio da rua? Ei, amigo, não deixa ninguém vir, não, por favor. Está saindo, eu preciso ir lá. Ai, meu Deus do céu, vai. Vai, vai ficar aí, que eu vou ficar aqui olhando para ver se alguém vem. Ai, eu tenho que sair aqui mesmo, meu Deus. Que dó. Vai, amiga, vai, rápido. Ai. Rápido, amiga. Meu filho, o negócio está ruim aqui. Ai, que alívio. Ai, como é bom cagar. Ai, como é bom cagar. Ai, amigo, olha aí, olha aí, viu? É, amiga, rápido, rápido, amiga. Meu Deus do céu, se o dono desse carro chegar aqui, meu Deus. Rápido. Que poxa demorou desse, meu Deus do céu. Oi, cheguei, viu? Oi, oi, tudo bem? Eu vi você com ela, vi por aqui, vocês dois. Renata? Sim, cadê ela? Renata. Está querendo falar com ela. Quem é Renata? Meu Deus do céu. Ele não pode me ver aqui. Ai, amiga, amiga, por favor, não deixa a gente não. Não, 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 não. Diga que não vai perder ninguém, não. Diga que eu fui, eu passei, passei, passei. Ai, eles não me podem ver cagando não, amiga. Ai, meu Deus. Renata, sua amiga, não é nada. Ah, ela teve que ir embora. Poxa, mas é homem. Ah, não, é porque ela está ali amarrada no calaço. Depois você fala com a religião, depois você fala com ela. Ah, mas não, olha ela que vindo, chegou embora. Ai, graças a Deus. Oi, e aí, como é que você está? Oi, oi. Estava querendo falar com você. Opa, de se limpou. Não, mas coincidência, você está aqui perto da minha casa, perto do meu carro. Então vamos dar uma voltinha. Sua casa, seu carro? Vamos dar uma volta. Mas o que é isso aqui? Meu Deus do céu. Que merda é isso aqui? Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão